E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Vianna, tá lendo mais um pra vocês e hoje o galera tamo aqui pra mais um footdraft galera E hoje eu tô aqui pra fazer um footdraft da Premier League, né? Eu vou deixar o comentário aí da pessoa, né? Do inscrito que comentou pra fazer um draft da Premier League Então eu vou lá, vou tá fazendo, hein? Vamos lá fazer aqui um draft da Premier League, como eu já falei 4, 3, 2, 1, vamos ver quem vem de capitão Veio o... Davi Silva Ninguém muito de bom, né? Mano, que dá química mesmo, mas só o cara Premier League mesmo, que é o Davi Silva, né? Então beleza Minhas redes sociais estão aqui embaixo, o Twitter, o Instagram e o Snap Me segue lá, todas, arroba e bem na FIFA, né? Deixa o like pra chegarmos a 100, que é a meta de likes dos drafts, né? E também se inscreve no canal, tamo quase chegando a 5 mil inscritos, né? Então já se inscreve Bom, já peguei o Messi ali, enquanto tô falando Vamos aqui pegar o lateral direito, vamos ver Pode vir o Valencia, um... Vamos ver o Valencia, o próprio Valencia, carta preta Vou com ele E eu tô voltando também a Facecam do jeito que era, né? Porque, não sei É coisa na minha cabeça, mas Quando eu fazia a Facecam normal Assim, desse jeito quadrado Os vídeos estavam dando mais views Do que quando eu fiz com ela redonda, né? É coisa na minha cabeça Mas, né? Vamos voltar do jeito que era, né? Porque, né? Porque sim Porque sim Já viu o Alex Sars, que tá preto aqui de MAE mesmo Veio o De Bruyne Boa, deve estar ficando bom Tá ficando bom o draft Vamos ver quem vem Na esquerda pode vir o Luke Shaw Vamos ver o Marcos Alonso O Benes Viu o Alba também Vou pegar o Marcos Alonso Vamos pegar o Benes mesmo Como era o overall E... Opa, olha As filicuetas já E o Compo, ele é outro meia Ah, eu gosto mais das filicuetas Vamos pegar ele Também dá entrenamento com os caras espanhóis Olha, se vier alguém, né? Ah, nossa, veio o Bravo Aqui no banco, né? Aqui no banco Vamos ver quem que vem No gol No gol Minholê E o Rondonovic Pegou o Rondonovic, né? Já que a gente tem goleiro Vamos ver aqui o Antunes Veio o Eliseu Evra Masqueirando e Rorro Pegar o Masqueirando aqui Porque o Zagrante já tem É o Maroveral, né? Nossa Veio os caras mó bosta aqui agora O próximo No próximo Veio o Coman Veio também Hum... Veio o Gotze, né? Por que eu pudei o Gotze? Não peguei o... O Forsberg, né? Pegar o Bernardo Silva Pegando só os 9-1-1-1-1-1 E arma o elenco William Coutinho Já vamos pegar o Coutinho aqui Já finalizando aqui a primeira parte do banco Veio o Rames E veio o Benzema 8-7, hein? Pegar o Benzema aqui O Maroveral também E aqui no próximo No próximo Boa Tempig Marcos Alonso O Diego Costa Riberri Alava Vamos pro Diego Costa Dá pra pôr no ataque ali também Hum... Só bosta agora, hein? Pegar o Raume Costa De próximo De próximo Veio o Walker Mas também veio o Payet, né? Esse é o lateral direito Então não precisa Paulinho Denis Soares Vela Sil Gonalon Pegar o Carlos Vela E de último aqui Veio, ó Veio os caras de prata Olha o Chicabala, mano Ele ainda é 5 de drible, né? Eu lembro desse cara no FIFA 16 ou 15 Pegar o Dermit E, né? 1-8-5 Vamos arrumar aqui E aí Já deixa o like Se inscreve no canal, né? Então precisamos chegar a 100 likes nesse draft E se inscreve pra chegarmos a 5 mil Até o dia do dia do meu aniversário, né? Que é dia 17 de dezembro Então vou arrumar aqui E só vamos Bom, galera Acabei de colocar o Bernard aqui Ali no lugar do Messi Aí vai dar 100 de trozamento Vamos arrumar aqui o banco Arrumbar no Vite Benzema Tem o Elbe Que é 80 ali ainda Pera aí Também tem o Coutinho Que não dá pra pôr aqui no lugar nenhum E tem uma Denguia no primeiro nível Pra colocar aqui, né? Onde dá mais um negócio Pôr o Coutinho aqui Trocar aqui não tem como Aqui, ó A zaga tem Dá pra aumentar 1 Deixa eu ir trocando aqui Até dar a classificação certinha Trocar o Enzo aqui com o Gutt Enzo aqui com o Elbeck E com o Raul e Costa Vamos lá Falta 1 de trozamento, hein? Esse 1 de trozamento dá pra resolver ali com os técnicos Vamos lá Pegar o técnico aqui Quem vem tem 1 da... É, primeira liga Vem logo o Pepe Logo o Pepe Guardiola E é isso aí Bom Conseguimos aí um draft 1.86 O máximo que a gente conseguiu até agora Foi 1.88 Ou 1.87 Se eu não me engano Tem que dar uma olhada E é isso aí, né? Esse aí foi o nosso time Dessa vez a gente não vai jogar Porque eu já falei Eu pego na primeira partida sempre E também quando eu vou gravar Ele tá tendo muito bugador agora, né? Então é muito ruim de gravar E... Mas, né? É só essas minhas duas desculpas Aqui pra não gravar Porque ele é muito bugador Tá muito chato de procurar partida agora Porque às vezes você faz o gol O cara buga E aí tem que ficar gravando toda hora, né? Então é isso aí Minhas redes sociais estão aqui embaixo Tem o Instagram e o Snap Me segue lá Se inscreve no canal Pra já irmos a 5 mil Até o dia 17 Nossa, eu falei Tô falando muito rápido Você é louco? Nossa, tô... 220 aqui, mano Deixa o like Se inscreve no canal, né? Vão até chegar sem likes E também a 5 mil inscritos Até o dia 17 Aqui desse mês Beleza? Então eu acho que é isso Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Fui, galera Falou! Tchau! 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 Tchau!